Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Marshall aqui de volta pra mais um e provavelmente último episódio da nossa Master Liga com o São Paulo. Reta final de temporada, temos um jogo contra a Chape e depois temos mais um jogo que eu vou mostrar já já pra vocês, beleza? Então, se você tá curtindo a série ou curtiu, deixa o like e compartilha com seus amigos. E, é claro, se você estiver chegando agora, pare de perder tempo e já se inscreva no canal. Beleza! Então, se liga aí, olha o Arrascaeta dizendo aqui que está se sentindo muito bem e o time todo está muito confiante após essa sequência de vitórias. Então, vamos dar aquela avançada aqui que eu vou mostrar já pra vocês, rapaziada. A gente vai ter o jogo aqui contra a Chape no Morumbi. Os dois times vão aí com seus uniformes principais. Eu vou dar uma olhada no plano de jogo pra um dos últimos jogos do São Paulo aqui na temporada. O Davi Luiz não tá legal. Então, vamos tirar o Davi Luiz aqui e eu vou colocar o Lucas Kau ali, beleza? Davi Luiz eu não vou nem levá-lo. No lugar do Arrascaeta aqui também não está bem, mano. Eu vou colocar hoje aqui o Ganso que tá top. Tá top, top, top. Douglas Luiz eu vou levar. Roger Guedes vai entrar hoje no lugar... Opa! Aqui no lugar do Anthony, mano. E Alexandre Pato, Paulinho por enquanto vai ficar. E o Everton, cara. O Everton hoje eu não vou levar. Eu vou levar o Raniel e vou colocar ele lá no lugar do Paulinho, mano. Vai cair o espírito de equipe? Vai cair o espírito de equipe. Porém, o Raniel tá jogando bem pra caramba. Então, eu vou até fazer o contrário. Deixar o Pato ali na ponta esquerda e o Raniel no meio, beleza? Bora lá então pro nosso último jogo do Brasileirão Série A com o São Paulo. Eu espero muito uma vitória. Vamos lá, Tricolor! Pra você ligado na Globo, estamos em São Paulo, no Morumbi. E a gente vai acompanhar a partida entre São Paulo contra Chapecoense. Eu vou cortar então, rapaziada. Vamos cortar a parada aí, vocês estão ligados? 0x0, rola a bola. A bola é do São Paulo. Olha a bola nas costas do Daniel Alves. Se liga! Boa, Casemiro! Casemiro conseguiu fazer uma belíssima antecipação. Tem aqui o Rafinha agora pra jogar. Ah, pode ser errada a bola pra ele. Pega, Rafinha, pega! Olha a Rafinha. Tabelou. Boa bola. Raniel. Se liga. O Ganso. Olha o Raniel. Boa bola pro Pato. Dominou. Bateu! O defesaça do João Ricardo, cara. Olha a bola nas costas do Daniel Alves. Nossa! Já pensou se essa bicicleta entra? Pelo amor! Não gosto nem de pensar. Olha aí, ó. Se liga a jogada nas costas do Daniel Alves. Roger Guedes estava ali também, marcando. Olha, o cruzamento foi bom. Ainda bem que errou a finalização. Final de primeiro tempo, rapaziada. Zero a zero. Chapecoense jogando fechadinha lá atrás. Recuadaça. São Paulo não conseguiu criar muita coisa. Espero que o segundo tempo seja melhor. Obviamente que eu vou ver como é que estão os nossos jogadores aqui primeiro. Vamos ver aqui. O Rafinha cansadaço. Vou tirá-lo e vou colocar o... Agora o que eu vou fazer aqui, mano? Na verdade, cara, na verdade eu não vou tirar o Rafinha não, cara. Eu vou tirar aqui o Alexandre Pato, que não jogou muito bem. E vou colocar o Everton ali no lugar dele, beleza? Por enquanto só. Por enquanto só. Depois, cara, ali para o lugar do Rafinha. Sei lá o que eu vou fazer, mano. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Vamos adiante aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o Rafinha. Boa bola com o Roger Guedes. O Roger Guedes tem espaço. Buscou a tabela. Se liga. O São Paulo, tabelando. O Radial dominou. Nossa, que chute horroroso. Olha o Paulo Henrique Ganso. Boa bola para o Everton. Vai chegar. Fez o corte. Levou. Olha aí o Ganso. Ih, atentado escorar de cabeça ali. A bola voltou com o Daniel Alves. Não perde não. Isso, garoto. Estava perdendo a bola ali. O Daniel Alves ainda conseguiu dar uma cutucada. Arrancou aqui um lateral. Lateral bom, cara. O ofensivo. Se liga aí. Enquanto isso, tem substituição aqui na chape. Vai sair aí o Bruno Silva. E vai entrar o Ayman, beleza? E cortar essa substituição aqui. Vamos lá cobrar. Olha aqui, cara. A jogada pode ser boa. Se liga. Olha o cruzamento. Vai sobrar a Everton. Ah, não acredito. Passou perto. Acho que nem ele esperava que essa bola ia chegar nele, né? Olha que cruzamento maravilhoso. Mas nem ele esperava que essa bola chegaria. Ui, rapaz. Até gelei, hein? Gelei agora. Olha o São Paulo chegando. Daniel Alves. Se liga. Tem espaço. Tentei o cruzamento. Tava marcado. Vai, 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 vai. Isso. Isso. Olha que bola enfiada. Olha que bola enfiada. Agora o toque pra trás. Bate no gol. Pelo amor de Deus. No gol, cara. No gol, mano. Bate no gol. O São Paulo deixa o gol escapar, cara. Se liga nessa jogada, mano. Eu não acredito que eu perdi esse gol, velho. Na verdade, olha aí. Perdeu o primeiro chute e perdeu o segundo também. Seguinte, rapaziada. Vai entrar aí o Arrascaeta no lugar do Rafinha e o Pedro ali no lugar do Raniel. Beleza? Vamos voltar a parada aqui. A gente tem um escanteio pra cobrar. Assim que a substituição for feita e ela já foi concluída. Então vamos lá, Adriano. Capricha nessa bola, Adriano. Mandou a bola na área. Uia. Uia. Vai sobrar. Boa bola. Boa bola. Isso. Vamos. Olha o cruzamento. Agora sim. Não, ainda não foi. Ainda não foi. A bola vai. Vai, 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 vai. Vamos pegar. Vamos pegar. Vai, Arrascaeta. Vai, Arrascaeta. Vai, vai, vai. Protege. Boa bola. Protegeu a lateral São Paulo. Olha o Roger Guedes disparando. Passou. Tentou a jogada. Foi desarmado. Vamos, vamos. Lateral cobrada rápida. Se liga. Agora sim. Ai, caramba, mano. Tá difícil, hein. Tá difícil, hein. Isso. 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 Sobrou. Olha agora. Ele é diferente pro gol. Moleque. Pedro e sua estrela aqui no São Paulo, cara. A estrela do Pedro aqui embaçada, né, mano? O cara entra e faz gol. O Pedro é cruel, cara. Cruel. Ele entra. Olha aí. A bola procura. A bola procura. Ele entrou e fez aí o gol do São Paulo em cima da Chapecoense. Olha a bola que não ia rodando comigo, cara. Se liga aí a jogada em câmera lenta. Eu bati. O goleiro defendeu. Sobrou nos pés de Pedro. Ele fez 1x0. Olha a tabelinha com o Ganso. Se liga. Bola no Pedro. Ai, cara. Não dá quase, cara. Eu me imaginei que a zaga ia deixar essa bola passar. Olha o Pedro. Tabela com o Roger Guedes. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Ganhou. Vai. Cortou bonito o zagueiro. Se liga. A bola do Pedro. Tá lá. Mais um. Pedro Mito. Pedro Mito. O cara entra e decide, velho. O cara entra e decide. Se liga aí. Ele tabelou. Tocou. Passou. Ganhou na velocidade no corpo ali. Cortou bonito o zagueiro. Olha que catega, velho. Que categoria. Que tapinha de qualidade do Pedro, hein, rapaziada. 2x0, São Paulo. Final de jogo, rapaziada. 2x0 aqui para o São Paulo. Dois gols do Pedro, que entrou ali aos 70 em alguma coisa, cara. O moleque é monstro demais. O moleque é mito. A última rodada do Brasileirão fica, sim, com o Flamengo campeão, 78 pontos. O Santos na segunda colocação com 69. E o São Paulo na terceira, rapaziada, com 68 pontos. Então, resumo da nossa temporada é qual? O São Paulo, que não tinha uma Copa do Brasil, agora tem. Infelizmente, não levamos o Brasileirão, mas chegamos ali na terceira colocação. Não é muito bom, não é o que eu esperava. Mas, na verdade, cara, contradizendo o que eu acabei de dizer, é bom, sim, senhor. Porque dá uma olhada na tabela da vida real, vê onde o São Paulo está e onde o São Paulo terminou aqui, né. Então, é bom, sim. E mais um relatório do mês positivo para o São Paulo aqui, com duas partidas e duas vitórias. Ganhamos aí de 2x0 em cima do fogão e vencemos a Chapecoense também com 2x0. Time da temporada, rapaziada. Da temporada, hein. Não é do mês, não. Foi anunciado e se liga aí, ó. Temos o Pedro do São Paulo lá no ataque, cara. Merecido, merecidíssimo, não é mesmo? Mas é claro que depois de jogar muito bem, jogar muita bola, o Pedro vem atraindo interesse de times de fora. Então, se liga aí, ó. A gente tem que dar uma olhada no contrato, porque existe uma chance de outro time pagar a multa e tentar tirá-lo aqui do São Paulo. Temos aqui também no ranking de artilharia, rapaziada. Primeiro colocado ficou o Fred aí do Cruzeiro com 16 gols. Ricardo Oliveira do Atlético Mineiro com 13 na segunda colocação. O Vitinho na terceira, o flamenguista Vitinho com 12 gols. E o nosso jogador mais bem colocado foi aí o Pedro na décima segunda colocação com 10 gols. Lembrando que ele chegou, se não me engano, na segunda da janela de transferência e já fez 10 gols. Ficou 6 gols atrás do Fred, cara. Nossa, esse moleque jogou demais aqui, velho. Já nas assistências, Vitinho aparece de novo agora na primeira colocação com 8 assistências. Dividindo, na verdade, a primeira colocação ali com o Matheus Sávio lá do CSA com a mesma quantidade de assistências. Depois temos 4 jogadores aí disputando o terceiro lugar com 7 assistências. E o nosso mais bem colocado ali é o Alexandre Pato e o Ganso. Dividindo a mesma colocação, no caso a décima primeira, com 5 assistências cada um. Agora se liga aí, rapaziada, o meu último jogo aqui com a camisa do São Paulo. Final de carreira para o Hudson também vai se aposentar aqui no finalzinho da temporada. E esse é o jogo de despedida do craque. Então, claro, claro, claro que eu vou colocá-lo como titular aí. Vem Hudson para jogar. Eu vou tirar aqui o Arrascaíta, que não está nada bem. Vou colocar o Hernanes no lugar dele. O Everton vai para o jogo. Sim, senhor, eu vou levar ele no lugar do Pablo. Então, o time vai jogar desta forma contra o jogo. Uma partida em homenagem, em despedida aqui ao Hudson. A gente vai jogar aqui contra o The Old Boys. O estádio, obviamente, vai ser aqui no Morumbi, rapaziada. Eu vou de número 1 mesmo. Os caras vão com o uniforme comemorativo ali. Vamos dar início e vamos esperar sair daqui com a vitória para despedida do Hudson e do Marshall. Então, vamos lá. Olha aí, o Morumbi lotado para a partida de hoje, rapaziada. Eu vou cortar aqui a partida de despedida. Vamos aí começar o jogo 0x0. A bola é nossa. Bela antecipação do Daniel Alves. Se liga. Ai, eu tentei ligar o Antony aqui. Eu não consegui, rapaziada. Opa, a bola veio parar aqui no Hudson. Se liga. Vamos sair. Ai, 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 ai. Eu toquei errado de novo. Isso, Daniel Alves. Isso. Isso. Agora sim a bola veio no Hudson. Agora sim. O passe do Hudson foi errado, mano. Foi errado, mas deu certo. Deu certo. Caiu aqui no Rafinha que já ligou o Antony. Vamos, Antony. Se liga. Olha a bola. No Paulinho. Ai, caramba, mano. Tirou de lá de peixinho. A bola era boa. A bola era boa. Vamos aí, vamos aí. Vamos aí, Adriano. Capricha, Adriano. Mandou lá na área. Se liga. Que rapaziada. Olha Allan Kardec tentou a jogada ali. Ainda bem que a nossa defesa estava esperta no lance. Agora vem Hernanes. Vem Hernanes. Fez a tabela aqui. Fez a tabela? Fez a tabela. Fez a tabela. Saiu à frente. Nossa, mais esperta ainda. Foi aí o jogador da defesa que meteu a bola no Hernanes e ficou com o tiro de meta. Final de primeiro tempo 0x0. Uma partida mais para o São Paulo do que para o The Old Boys. Porém, sem gols, né? Sem gols. Um chute para o The Old Boys, um chute para o São Paulo. Eu fiquei mais tempo com a bola, mas parecia mais. Mas 51% é quase nulo, né? Vamos lá. Vamos colocar o nosso menino de ouro aqui no lugar do Alexandre Pato. Então, rapaziada. Vamos ver o garoto jogar. Eu vou tirar o Paulinho também e vou colocar o Everton ali para jogar lá pela esquerda. O Hernanes vai sair e vai dar lugar para o Ganso, beleza? O restante do time permanece. Bora lá para o segundo tempo, São Paulo. Vamos tentar fazer o golzinho aqui. O Pedro é iluminado, né, mano? Acho que agora o gol sai. Olha aí a substituição. Vai entrar o Pires e vai sair o Valdez. Beleza, rapaziada? Se liga aí. Substituição sendo feita aqui no The Old Boys. Os caras têm uma falta para cobrar aqui agora. Vamos tomar cuidado. Vai levantar a bola na área. Davi Luiz está lá. A bola passou por todo mundo. O Arboleda meteu o pé. Tirou de lá parcialmente. Olha a bola, Davi Luiz. Boa. Carrinho providencial. Ai, caramba. Isso. Boa, rapaz. Boa, rapaz. Olha o Ganso. Vamos, Ganso. Puxando o contra-ataque, o Ganso. Vamos, Ganso. Isso. Isso. Boa. Ai, caramba, velho. Não consegui com o Rafinha. Putz. Aí ferrou, hein? Aí ferrou. Vamos tomar cuidado. Sobe o Daniel Alves. O Daniel Alves não conseguiu tirar. O Arboleda afastou. Afastou, mas não afastou totalmente. A bola vem. Isso, o Arboleda. Agora sim. Agora mete o pau para lá. Boa bola. Isso, rapaz. Boa. Olha aí. Agora sim. A jogar. Ah, não. Mano, o impedimento foi minúsculo. Olha, cara. Eu já tinha apertado para tocar e demorou um pouquinho mais por causa do domínio ali. Infelizmente entrou o impedimento. Olha a bola no Ganso. Vamos, Ganso. Isso. Boa bola. Olha, Pedro. Fez o corte. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Mesmo errando. Mesmo errando. Estou falando que esse moleque é iluminado demais, cara. Mesmo errando. Porque eu apertei para chutar. Ele levou o tranco ali. Parou a jogada e ele não chutou. Mas ele conseguiu ali logo depois se recuperar no lance e ainda conseguiu finalizar. Olha aí. O passe do Ganso foi maravilhoso. Ele cortou o zagueiro. Olha aí, cara. Nossa, mano. Quase que eu perco o gol. Quase. Ele cortou bem o zagueiro, mas chegou a cobertura ali. Quase que o gol não sai. E esse passe do Ganso é maravilhoso. Olha aí, rapaziada. Está saindo aí o Diego e está entrando o Nenê, cara. Final de jogo, rapaziada. Olha aí. O São Paulo vence a partida comemorativa com o Hudson aqui. Com o gol do Pedro. Que novamente entrou no segundo tempo para marcar o gol dele aí e dar a vitória ao São Paulo. Olha aí o Ganso, o Hudson, o Everton. A galera aplaudindo aí o Hudson que está se aposentando no jogo de hoje, cara. Valeu. Muito obrigado, Hudson, por tudo que você fez aqui pelo São Paulo. Você jogou muito, ajudou bastante o tricolor paulista. E o torcedor, obviamente, fica muito agradecido. Agora, segundo ele mesmo, é só aproveitar a família e curtir aí a aposentadoria. Olha aí, rapaziada, como ficaram os números. O The Old Boys teve um pouco mais de pós de bola, ficou com 55%. Três chutes a gol para o cara. Três chutes a gol para o The Old Boys. Dois chutes para o São Paulo. Ainda bem que o Pedro entrou e fez o dele. O jogador da partida não poderia ter sido diferente. Foi aí o cara que resolveu tudo. O Pedro, 7,5 para ele. Olha aí que legal, sempre vou torcer por eles. Depois de uma partida de despedida, Hudson falou sobre sua vida no futebol, sobre a gratidão com quem conheceu pelo caminho. É isso, adeus futebol, adeus carreira. Se aprendi algo pelo caminho, é que o espírito do futebol que compartilhei com tanta gente vai continuar comigo, não importa o que aconteça depois. Essas foram as palavras aí de Hudson logo após a sua partida comemorativa, onde ele encerrou a sua carreira aqui no tricolor paulista. Temos o anúncio também aqui do melhor jogador da Ásia e foi o craque Paulinho, ex-Barcelona, ex-Corinthians. Ganhou o prêmio aí de melhor jogador da Ásia. Muito legal de olhar isso daqui do PES, né? Agora o prêmio de melhor jogador da América do Sul foi aí para o Paredes, rapaziada. Se liga aí, tá aí o craque com o troféu. Muito legal também, eu acho muito da hora ter essas coisas aqui, cara. Fifinha, aprende aí, velho. Mostra assim, assim é mais legal, tá? Olha aí, rapaziada, os resultados aqui então da temporada. Nós vencemos aí a Copa do Brasil. Ficamos em terceiro, né? Na terceira colocação aí do Brasileirão Série A. E os resultados totais aí foram 23 vitórias, 15 empates e 8 derrotas. Então não foi de todo mal, não foi de todo mal, mas eu empatei mais do que eu gostaria e perdi mais do que gostaria também. Nossa classificação no ranking mundial de clubes aí é a posição 54 também subiu e também ficou legal. Cara, olha só que da hora, cara. Que da hora. Não tinha visto isso aqui não, mano. Não tinha visto não. Temos aqui as instruções do time, como é que o time jogou. Nós retivemos mais a bola, jogamos mais com passes curtos, jogamos bastante no contra-ataque e pelas laterais. Muito bacana. Se liga aí toda a porcentagem. Se caso você quiser ver mais a fundo aí também, dá uma pausa no vídeo aí para você acompanhar toda essa porcentagem aqui do time do São Paulo, beleza? E para terminar aqui temos o anúncio de melhor jogador do mundo. Foi aí o Demir Abel. Sei lá quem que é esse maluco aí, né? Poderia ter sido algum conhecido, mas acho que... Cara, eu não tenho nem ideia de quem que é esse cara, velho. Deixa aí nos comentários se você sabe quem é, tá? Então é isso, rapaziada. Aqui termina a nossa temporada com o Tricolor Paulista. Infelizmente, cara, eu não consegui o título da Série A que eu queria. Eu consegui classificar o time aí para a Libertadores, mas como vocês bem sabem, a série não vem muito bem. Então eu vou encerrá-la por aqui no final da temporada, beleza? Agradeço a cada um de vocês que acompanhou aqui até o último episódio. Se não me engano, foram 22, 23 episódios. Agradeço de coração você que acompanhou aí até o finalzinho da temporada. Jogamos a temporada completa. E para você que pensa que vai parar o PES aqui no canal, não vai, cara. Você está muito errado. Antes do PES 20 ainda vamos ter mais uma Master League aqui. Eu ainda estou decidindo o time e vocês vão saber ainda nessa semana, beleza? Espero contar com o apoio de todos vocês. Você que está chegando agora gostou, se inscreve no canal, beleza? Chama a galera para conhecer o canal Marshall também. Agradeço muito mesmo, novamente, de coração a cada um de vocês que me acompanharam até o final da Master League, beleza? Grande abraço do Marshall e até a próxima. Agradeço muito, novamente, de coração a cada um de vocês que me acompanharam até o final da Master League, beleza? Agradeço muito, novamente, de coração a cada um de vocês que me acompanharam até o final da Master League, beleza? Agradeço muito, novamente, de coração a cada um de vocês que me acompanharam até o final da Master League, beleza? Agradeço muito, novamente, de coração a cada um de vocês que me acompanharam até o final da Master League, beleza?